Durante décadas, a loja de música do seu Arani foi ponto de referência para músicos clássicos e também da bossa nova. Oscar Arani era húngaro e tocava cello. Logo na chegada ao Rio de Janeiro, descobriu que não havia partituras por aqui. Trocou de métier e foi para o outro lado do balcão. Ele tinha muito orgulho de ser cidadão carioca e eu me lembro que ele falava com uma certa irritação que a carteira de identidade dele não tinha, não estava escrito brasileiro. Ele falava, tinha essa coisa de braznat, eu detesto ser braznat, eu quero ser brasileiro. Ele não gostava dessa história, porque eu sou brasileiro, ele dizia. Então, minha identidade tem que ser brasileiro. Mas parece que o braznat nunca largou ele. Papai era húngaro, naturalizado brasileiro. Ele nasceu em Séguet, em 1906. A família, eu digo que ele nasceu em Berço de Ouro, a família provavelmente era a mais rica de Séguet. Meu avô era joalheiro e deve ter sido por isso que ele mudou o nome para Araní, que é Ouro, Oran, em húngaro. Aparentemente, pelo tudo que eu sei, é que o nome original da família era Fried, um nome bem judeu. E como isso eu descobri num filme, Passaporte Húngaro, os judeus foram mudando seus nomes para nomes mais neutros. Então, o papai contava que ele, por exemplo, nunca foi à escola. Ele tinha um tutor dentro de casa. Os dois nunca foram à escola, ele e o irmão dele, Jorge. Ele tinha um São Bernardo dentro de casa, como um pequeno cachorro doméstico. Então, criado em Berço de Ouro, mas houve problemas na família, de casamento, e a minha avó se separou do meu avô e foram morar em Viena. Depois de Viena, meu pai, já sentindo que a situação na Europa estava ficando muito complicada, a minha interpretação é que os judeus conscientes já perceberam claramente que a situação estava ficando muito ruim. E ele foi para a França. Ele contou que a avó dele perguntou como é que ele iria até Paris. de moto. Ele falou, é só pegar a estrada e começar a seguir os avisos e as direções. Então, ele chegou em Paris e morou oito anos falando inglês para uma agência de notícias chamada Keystone. Meu pai conta que quando ele desceu do apartamento onde ele morava com o meu tio, o Jorge, os dois moravam em algum andar e ele desceu as escadas e na esquina ele viu a manchete de que o Hitler tinha invadido a Áustria no famoso Anschluss. e ele entrou em pânico. Ele voltou correndo, ele ia trabalhar, ele voltou correndo e acordou meu tio. Meu tio, mais ou menos, sonolento, abrindo o olho, ele falou, Jorge, começou a guerra, estamos perdidos. E o Jorge respondeu, não, tem um ano ainda. E foi quase isso, né? Porque foi março de 1938 e em setembro de 1939 começou a guerra. Ah, e só para contar um pouco a história da guerra ainda, enquanto ele estava morando lá com o meu tio, ele, o tio fazia uma empresa de mudanças e ele conhecia muito bem as estradas da França, Paris, etc. Papai foi começar a falar com os clientes e nessa época ele estava trabalhando com o meu tio. Ele começou a falar, dizer para os clientes que ele estava indo embora. E os clientes falaram, Falaram, Messias Arani, o senhor quer aumentos? Ele falou, não, é que vem a guerra. E ele dizia que mais de um disse, Messias Arani, não nevulon para a guerra. A gente não quer a guerra. Ele pensava, meu Deus, esse pessoal não sabe o que está acontecendo. Ou seja, papai percebia que a catástrofe estava no ar. A ideia era, meu pai, vir ao Brasil e trazer o meu tio com a esposa e filha. E ele teve o primeiro contato com a cultura brasileira, ele conta isso, que a cota para o Brasil já estava preenchida. Então ele foi conversar com o cônsul e o cônsul disse, Olha, nós vamos dar um passe para o senhor, para o Paraguai. O senhor vai descer do Rio de Janeiro. Mas não precisa ir para o Paraguai, não. Fica no Rio mesmo. Esse foi o primeiro contato, ele achou ótimo. E ele tinha uma grande admiração pela inventividade brasileira do jeitinho. Ele se deu muito bem no Brasil. Ele conheceu minha mãe em Penedo. Penedo sempre teve uma importância. Penedo era uma colônia finlandesa. Hoje em dia é só para turista, mas naquela época, sim. Papai foi a Penedo. Imagina, Penedo em 47, né? Você ia de trem, demorava horas e horas. E ele foi com um pintor chamado Marcier. Eram amigos. E então o papai conheceu mamãe. E mamãe era extraordinariamente bonita. Ela parecia um modelo de cinema americano da década de 40. E aí papai resolveu casar com mamãe três dias depois de vê-la, conhecê-la. Só que a forma de falar não foi muito adequada, porque isso a mamãe que me conta. Que ele se aproximou dela, eles não falavam a língua um do outro. Então era em português quebrado mesmo. E ele falou que ele tinha decidido se casar com ela. E que ela ficou ofendidíssima. Que como esse cara estranho, apesar de que papai era muito, era um bonitão também. Como que ele, que esse cara desconhecido, decidiu se casar comigo. E deu as costas para ele. E papai teve que penar durante um ano para conseguir namorar a mamãe. Porque mamãe não queria saber dele, não. Mamãe conta que ele trabalhava na orquestra sinfônica. E aí ele percebeu que havia uma falta enorme de partituras. As pessoas não tinham material para trabalhar. Então ele resolveu abrir o negócio. O Sr. Oscar, para a gente, era quase um personagem da família. Porque ele era casado com uma finlandesa. Nossos avós também eram finlandeses. Vieram na mesma leva de imigrantes, em 1929. Então a gente, desde que a gente é criança, o Sr. Oscar, para a gente, era fazer parte da família do nosso pai. E a loja dele, no centro, era um lugar, assim, quase, vamos dizer, de peregrinação para a gente. Porque você, naquela época, sem internet, como é que um jovem músico vai conseguir uma partitura? A gente ou ia fazer fotocópia na Biblioteca Nacional, ou ia comprar na loja dele. Ele sempre contava que ele veio para tocar violoncelo na USB, mas que só o emprego da USB não era suficiente. Quer dizer, eu toquei na USB por mais de 10 anos, a gente vê que a história não muda muito. E que ele precisava, então, de uma outra atividade para poder sustentar a sua família. A mamãe conta que, quando eu fui visitar papai no seu novo negócio, papai mostrou uma pilha de partituras desse tamanho, que era o negócio que ele estava começando, que mamãe se sentiu muito desanimada. Ele falou, poxa, mas aqui o músico no Brasil não tem acesso, então eu vou entrar nesse negócio. E ele, que veio da Europa, onde fervilha a indústria de impressão de músicas, ele tinha contato com os editores e então vislumbrou um nicho de mercado, trazendo as partituras da Europa para vender aqui no Brasil. Então, você entrar ali, a gente pensar, o que a gente vai achar aqui, qual a próxima música que você vai tocar? Mas o negócio prosperou e papai, ao contrário da maioria dos negócios, o papai durou mais de 40 anos. É um marco, porque naquela época não havia uma livraria especializada. Então, isso foi fundamental. E eu vejo hoje em dia muitas partituras que eu tenho, que ainda tenho, que ainda uso, empresto para alunos, está lá o Carimbinho, músicas, Oscar Arani, Nilo Peçanha, etc, etc. Conheci Oscar Arani por ocasião do primeiro concerto da Orquestra de Câmara de Niterói, em 1966, onde Arani era o único violoncelista. E o episódio foi marcante, porque logo na primeira música, a cravelha do cello do Arani soltou, desafinando o instrumento. E o Roberto Arte foi obrigado a interromper o concerto, esperar Arani reafinar seu instrumento e então continuar o concerto. Meu primeiro contato com Oscar Arani foi ainda no tempo de estudantes. Eu vim à loja, né, para comprar partitura, logicamente. Mais tarde, eu entrei para a Orquestra de Câmara de Niterói. E aí foi que realmente começou essa amizade com Oscar Arani. Não só lá na Orquestra de Câmara de Niterói, onde a gente conversava muito, mas também em reuniões que a gente fazia, às vezes, na casa de uns alemães em Niterói, os Gungenheim, e onde fazemos muita música de câmara. Isso foi fundamental, assim, para a minha vida de estudante, tocar em conjunto com amigos. Isso foi primordial. É uma coisa que já não acontece muito hoje. Às vezes eu estava trabalhando no escritório do meu pai e eu me lembro que uma vez um cliente entrou com um filho, veio mostrar o escritório para o filho e ele disse isso aqui é um pedaço da Europa, no Rio de Janeiro. Legal isso, né? Ele era muito respeitado. Ele tinha muitos amigos, muitas pessoas que eram clientes dele foram influenciados nas suas carreiras. O seu Oscar é que me apresentou o fagote. Eu nem sabia muito bem o que era um fagote. Eu já tocava flauta doce profissionalmente, eu tinha vontade de fazer música, só música. E, conversando com ele um dia, ele falou não, mas você tem que tocar um instrumento de orquestra, eu acho que você tem que tocar fagote. Eu falei, mas fagote? Ele me soltou um estranho, né? Eu não sabia direito que instrumento era. Ele falou, não, porque tem um músico fantástico aqui, o fagotista, talvez seja o professor ideal para você, então você tem que estudar fagote. Peraí, eu vou ligar para ele. Aí, foi para o telefone, aí começou a falar, o Francisco, ah, Noelle, ça va, oi, aí começando, falando francês, como eu falei, aí desliga o telefone, Aluísio, você vai fazer alguma coisa agora? Era uma sexta-feira. Eu falei, não, não. Então, o Noelle de Vos está te esperando na casa dele. Vai agora lá. Eu falei, mas como assim? Não, vai para lá. Porque ele está te esperando, você vai conversar com ele, dizendo que você quer estudar fagote. Resumindo, fui e saí sexta-feira, às seis da tarde, com o fagote debaixo do braço. Isso, em 1979. Em dezembro de 1991, Oscar Arani comemorou seus 85 anos com a família. Porém, já sofria os efeitos de um derrame. Estava hemiplégico. No ano seguinte, viria a falecer. Então, visitei ele em casa, pela amizade que nós tínhamos, e ele me contou o drama dele, de que não podia mais escrever, não andar, porque o lado direito estava paralisado. E tendo a esposa dele que tomar conta dele enfermo e da loja. E ele se vendo na necessidade de fechar a loja. O que me comoveu e me levou a adquirir a loja dele e dar continuidade ao trabalho do Oscar para que ele não visse o trabalho da vida dele se encerrar antes dele. E assim ele pôde me assessorar de 88 até 92, dando indicações de quem importar partituras, quais eram as edições mais importantes, mais fidedignas, mais interessantes para o Círculo Musical do Rio de Janeiro. Eu vou dizer isso com muito orgulho e com muita presença de espírito, porque o Oscar Arani, para mim, está vivo até hoje. Não só pela continuação da minha presença aqui na loja, entende? Mas porque aprendi muita coisa com o Arani. Não, 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 não.